É exatamente isso, uma cidade inteligente, uma cidade moderna que se moderniza e fica cada vez mais inteligente. Ponta Grossa está classificada em um segundo momento entre as 10 cidades mais inteligentes em termos turísticos do Brasil, isso referenciado pelo Ministério do Turismo. O guia, na sua versão impressa, na sua versão digital, vem reforçar a informação que o turista precisa, a informação que o nosso visitante precisa para ser ainda melhor acolhido dentro da nossa cidade e também da nossa região.